Música Entregado a vida como se não quisesse Não se aborrece se eu te contar Esse amor está de verdade, de louco Por tudo eu juro, não vou te perdoar Se você não encontrar a verdade do meu próprio seguimento Por tudo o tempo Já não tenho velocidade Devagar No rumo No tempo Já não tenho velocidade Devagar Desculpe meu amor Eu estou Te ligando Pra te dar um fora Não demore Responder Responder Eu estou aqui Pra te falar um adeus Um adeus Para sempre Para sempre Estou aqui Pra te contar um adeus Para sempre Desculpe meu amor 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 Legenda por Sônia Ruberti